Fala galera, Jorge Casagrande, gente, dá uma sacada nesse reggae aqui, vou tocar um pedacinho e depois eu vou comentar ele, vamos lá. Fala galera, Jorge Casagrande Fala galera, Jorge Casagrande Fala galera, deixa eu ver aqui, um espetáculo, base simples, tá? base, tranquilo, e depois passo para outra base. Tá bem que eu sugiro isso, depois eu começo a brincar, ficar... Depois dessa base eu vou para a condução e fico brincando na condução dele. Vamos lá dar o play de novo, para a gente dar uma sacada e vamos lá. Música 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 Fechado galera, um abraço.